E adiante, bem ali está o grupizão, aquele ali sim é o grupizão, divisa do Pará com Maranhão Agora começou a subir as ondas aqui Lá daquele lado de lá já é o Pará Essa área daqui, esse pedaço aqui ainda é Maranhão ainda A banda de like está o Pará O grupizão bonito ali